Você sabia que o Estado é o responsável pela fiscalização dos produtos de origem animal? E você sabe quem faz esse importante serviço de inspeção no Rio Grande do Sul? São os fiscais agropecuários, que são servidores estaduais. Temer e Sartori têm projetos para terceirizar o serviço de fiscalização dos produtos de origem animal Na prática, as empresas terão seus próprios profissionais pagos por elas mesmas para fiscalizarem os seus produtos. Você acredita sinceramente na isenção das decisões de um fiscal pago pela própria empresa que ele vai fiscalizar? Você acha correto comer produto de origem duvidosa e o alimento saudável mandar para o estrangeiro? Se você também não concorda, compartilhe essa denúncia. Nos ajude a impedir que Temer e Sartori façam você comer produtos de má qualidade, comprometendo a sua saúde e a de sua família. Não engula esta!